Web TV Redentor, transmitindo via internet A Santa Missa, presidida pelo arcebispo do Rio, Dom Oranês João Tempesta, no Carmelo de Santa Tereza, abriu as atividades do quarto dia da trezena de São Sebastião. A imagem do padroeiro da cidade vai ao encontro dos enfermos que estão impossibilitados de participar da procissão do dia 20 de janeiro. E por isso, mais um hospital foi visitado. Desta vez, o Hospital da Venerável Ordem Terceira do Carmo, localizado na Lapa. E pela segunda vez, a sede da Rádio Tupi recebeu a imagem peregrina. O arcebispo do Rio participou do programa Francisco Barbosa, que foi apresentado por Haroldo Andrade. Durante a transmissão, Dom Orani falou sobre a importância do acolhimento dos cariocas aos peregrinos que virão para a Jornada Mundial da Juventude. E abençoou a rádio e todos os ouvintes. Olha, já é uma tradição. A gente está muito feliz da Rádio Tupi, porque nós falamos muito sobre família. É um dos conceitos da programação da rádio. Informação, jornalismo, mas com o foco da coisa da família, a família Tupi. E quando a gente fala para o Rio de Janeiro, para o Brasil e tal, hoje para o mundo com a internet, é uma honra muito grande, é muito importante e emblemática a visita todo ano do arcebispo do Rio de Janeiro aqui na nossa emissora. É muito importante. Por isso, no horário nobre, nós estamos recebendo mais uma vez o Dom Orani com muita alegria e dividindo essa honra com todo o povo no ano importante, que é o ano do encontro da juventude com a presença do Papa no Rio de Janeiro. É um encontro fantástico receber essa imagem do nosso padroeiro, dessa cidade maravilhosa, desse povo tão feliz, que graças a Deus recebe todo mundo de braços abertos, como o nosso Cristo Redentor. E é muito legal contar com a presença do bispo, de vocês todos aqui, da própria Arquidiocese, e claro, da imagem do nosso santo padroeiro, que apesar de tantos problemas que nós vivemos, está aqui para nos proteger e proteger a todos os funcionários dessa família que trabalham em polo desse povo brasileiro, desse povo carioca, que é a família Tupi. A Trezena não poderia deixar de visitar a sede da Arquidiocese do Rio. No final da manhã, os funcionários da Mitra receberam com alegria a imagem peregrina e, ao lado de Dom Orani, rezaram e pediram coragem e força para que possam transmitir aos cariocas o mesmo exemplo de São Sebastião. O Instituto de Pediatria da UFRJ, aqui na Ilha do Fundão, foi o último lugar a receber a imagem de São Sebastião e Dom Orani fez questão de visitar as enfermarias. Desde o ano passado, quando foi feita a primeira visita, ela teve certas resistências no início, mas, quando aconteceu, ela se tornou um grande acontecimento, porque até pessoas de outros credos ficaram fascinados com a visita do Dom Orani, pelo seu carisma, pela sua simpatia, pela forma como ele lidou com todo mundo, pessoas que nem queriam ele dentro de determinados setores, depois chamaram ele. Então, foi uma receptividade muito boa. E o Dom Orani, que, na minha opinião, é um bispo que é muito pastor, ele realmente tem feito grandes coisas e, à luz do Cristo, realmente tem refletido nele e nesses lugares que ele vai. E aqui é um deles que a gente sente essa presença e sempre faz questão da presença dele aqui.